Eu peço você agora que acompanha comigo essa história. Durante nove anos, um grupo realizou um trabalho social em um ginásio, em um espaço grande, onde era denominado ali um circo teatral. Durante esse período, várias atividades que ali ocorreram, acabaram. Porque é difícil mantermos um trabalho social, ainda mais se esse trabalho for voluntário. Agora preste atenção, nove anos se passou, o trabalho foi realizado, o trabalho cresceu, promoveu professores para várias partes do Brasil, inclusive aqui em Curitiba. Nós temos também representantes desse grupo. O Grupo Guerreiros do Brasil vem sofrendo hoje um grande ataque. Um grande ataque! Então galera, aqui ó, era onde eu ia fazer a camoeira. Nesse tablado de espelhado. Nós não podemos mais e no mesmo horário que está o nosso treino de capoeira, que começa às 16 horas, não tem ninguém. Não tem ninguém aqui, nenhuma oficina. É isso aí pessoal, olha só. Não vamos tirar o Grupo Guerreiros do Brasil, capoeira que faz um trabalho já há 10 anos aí no Grupo Tendal da Lapa, gente. É muito bacana, eu gosto também de capoeira. Eu gosto de circo. Já pensou tudo junto? Circo, capoeira, as crianças vão amar. Já tem 10 anos que as crianças fazem capoeira lá. Não pode tirar das crianças, as crianças vão ficar tristes. Então é isso aí, vamos tentar unir tudo. Circo, capoeira, tudo que é para as crianças tem que manter. Tudo que for para a alegria da garotada tem que manter. Então vamos manter aí, beleza? Pessoal do Espaço Cultural Tendal da Lapa aí, vamos tentar manter tudo que vai ser muito legal. As crianças vão querer tudo junto. Vão querer circo, vão querer capoeira, vão querer mais atividades, vão querer aprender um monte de coisa. Ainda mais capoeira que já está há 10 anos lá, não pode tirar. E aí fica o circo, une o circo, a capoeira, vai ficar tudo muito legal, né? É isso aí. Valeu pessoal, abraço aí para todo mundo aí. Para o meu amigo Pantera, professor Pantera aí, do Grupo Guerreiros do Brasil Capoeira. É isso aí. O cara manja muito de capoeira, o cara é muito gente boa. Eu gosto dele. Ele é gente boa, ele é legal. É minha amiga, eu gosto. Ela está expulsando o Grupo Guerreiros do Brasil do Tendal. E eu quero dizer que eu vou lutar até as minhas últimas forças para que isso não aconteça. Então, amigos, por favor, assinem, se puder, ajudem-nos a compartilhar este vídeo para que os outros oficineiros não tenham medo e que vão lá correr atrás dos seus direitos. Pessoal, meu nome é Rosângela, sou mãe do Fábio. Olá, galera. Boa tarde. Sou o cotromesso e graduador da cidade de Ourinhos. Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu me chamo Marivano, sou pai de uma aluna chamada Mariana, que faz parte do Grupo Guerreiros do Brasil Capoeira. Tá, pessoal. Quem está falando aqui é Alex Nascimento, diretamente da Alemanha. Boa noite, galera. Sou a professora sereia do Grupo Guerreiros do Brasil Capoeira. Olá. Meu nome é João Ricardo. Eu sou psicanalista há 20 anos e sou pai do Marcos Vito. TV Birimbau daqui da Escócia. Aí, eu achei pra você aí. Olá. Eu sou a professora Taturana do Grupo Guerreiros do Brasil Capoeira. Boa tarde. Eu sou a Clara. Eu sou a Rafael. E por meio desse vídeo nós íamos falar os motivos pelos quais a capoeira não pode sair do Tendal da Lapa. Bom, nós fazemos capoeira há mais ou menos uns quatro anos e ao longo desse tempo nós temos como prova os fatores que agregaram pra gente fazer capoeira, tanto na parte social como na parte cultural e principalmente na parte da saúde, que por ser um esporte e também ser de fácil acesso, é algo que melhora muito o condicionamento físico. Estou aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre a nossa trajetória na capoeira. Eu comecei a levar o Fábio na capoeira com quatro anos de idade. Hoje ele tem oito. O mestre vem desenvolvendo um trabalho muito bacana com as crianças, onde ele ensina as crianças a terem respeito com as pessoas, com os mais velhos, respeitar pai e mãe, a sociedade em geral. Há cinco meses procuramos o Guerreiros do Brasil no Tendal e queria dar o meu depoimento. A seguir, inclusive, vou passar o vídeo do Marcão sobre o que ele aprendeu em cinco meses, vinte aulas, com seus sete anos. Eu quero elogiar o elevado nível técnico, preparo ético e moral do senhor professor André, mestre Pantera, e deixar o vídeo como um depoimento pra que não se abandone o Guerreiros do Brasil e esse lindo trabalho que ele faz no Tendal da Lapa. Um abraço. E fui informado que não vai mais haver aula porque uma administradora chamada Bel Toledo tirou o grupo de capoeira de lá, onde minha filha fazia parte. Eu queria mostrar minha indignação porque, com a capoeira, ela se tornou uma criança melhor, tanto na escola como em casa. Era uma menina minha rebelde. E a capoeira fez com que ela fizesse amigos, fizesse ser melhor na escola, ser uma criança mais ativa, uma criança melhor. E isso faz falta pra gente. Falar uma coisa pra você, pode contar comigo, meu guerreiro, tá? Pode contar comigo, que eu vou pedir a união dos meus amigos aí, pra gente poder estar te ajudando. Vamos fazer, pessoal, um abaixo-assinado. Vamos compartilhar esse vídeo. Vamos fazer os meus amigos vídeos, tá? A apoiando nosso amigo aí, tá? A coordenadora Bel Toledo. Tá tirando eles lá da academia, lá de onde eles treinam. Eu trabalho voluntário dentro do Grupo Guerreiros do Brasil há mais de 10 anos e venho através desse vídeo mostrar minha total indignação, tá? Pela ação que estão movendo lá no Tendal da Lá. Ah, pessoal, quem tá falando aqui é Alex Nascimento, diretamente da Alemanha. Aconteceu uma coisa muito, muito triste em São Paulo. Um mestre de capoeira foi expulso do espaço que dava aula de capoeira há mais de 10 anos trabalhando com criança. O motivo foi que teve uma nova direção no espaço. Uma mulher apareceu lá no meio da aula que o professor tava dando aula de capoeira com as crianças e começou a falar um monte de coisas que não tinha nada a ver que as crianças escutassem. E uma das crianças jovens pegou a filmagem, fez uma filmagem e ela não gostou. No outro dia, o mestre recebeu uma notícia ruim que ele não vai poder matar a aula lá no espaço. E eu quero convocar você, meu amigo e minha amiga, você, companheiro de capoeira, para que possamos juntos assinar esse abaixo assinado que tá aqui, ó, no link desse vídeo e nos ajudar nesta campanha que estamos fazendo em favor a guerreiros do Brasil. E a sua ajuda, ela é muito importante pra nós. Eu creio que juntos somos mais fortes e unidos conseguimos fazer, sim, uma grande diferença. Quando eu assinei, tava por volta de duzentas e poucas assinaturas. Agora já está perto das mil assinaturas. E eu conto com você e com a sua ajuda. Eu sou o Educador Pigmeu e essa é a TV Berimbau.